Eu falei de Globo de Mídia, olha aqui o que está acontecendo, o global Luciano Huck, um desses que vive na doce vita e doce hipocrisia, ao contrário do Bolsonaro que vive na doçura do leite condensado, na sua banheira, o Luciano Huck manda todo mundo ficar em casa. E faz o que? O governador de São Paulo vai para o Miami, ele vai para o Caribe, ele vai para o Caribe. Óbvio que expõe contradições e hipocrisia, assim é fácil, não é meu camarada? Não é que você não possa, você pode, você é rico, você tem sua fortuna de forma legítima, trabalhando como apresentador da Rede Globo, com milhões na audiência, tudo isso é justo, justo. Pode ter teu piate de cacetada de pés, pode ter teu helicóptero, teu avião, tem subsídio do BNDES, isso é outra coisa. Eu não embarco também nessa histeria de alguns bolsonaristas não, porque se é do modelo, se o BNDES fornece esse subsídio para estimular a produção, a venda, produção e empregos da Embraer, está lá para um monte de gente pegar. Não é todo mundo que pode comprar jatinho, agora o Luciano Huck pode. Então meu problema não é esse, meu problema não é ele ser bacana, como diria o seu colega de Globo, ex-KGB, Anselmo Góes, que adora chamar todo rico de bacana num tom pejorativo. Eu não sou desses. Eu acho que quem é rico de forma legítima no mercado tem todo direito à sua fortuna e a fazer o que quiser com o seu dinheiro. Compra dez Ferraris e brinca qual que bate mais, qual que resiste mais a batida no muro. O problema é dele, o dinheiro é dele. Agora, hashtag fique em casa, não saia de casa e vai para o Caribe curtir com a família, aí o buraco é mais embaixo, porque não tem a ver com como ele gasta o dinheiro. Tem a ver com put your money where your mouth is. Tem a ver com ser coerente, com não ficar pregando uma coisa para os outros e se sentir acima dos réis mortais, que é o pecado mortal da esquerda caviar. Hollywood, só tem disso, Globo, Projaquistão, que pelo menos na fase decente o Alexandre Borges deixou alguma coisa que preste, né? Cunhou o termo Projaquistão, que se dependesse dele hoje, ia ser algum termo favorável ao Projaquistão. Então, não é à toa, né, que as pessoas estão revoltadas com essa elite hipócrita toda da quarentena gourmet, hashtag fique em casa, né? Porque hoje em dia tem rede social, as pessoas percebem. Agora, o governo fechou a torneira, está em guerra declarada com a Globo. A Globo virou o antro da lacração. Isso tudo começa a cobrar seu preço, né? Então, Faustão já anunciou que não vai renovar e tem boato aí, tem papo aí de que até o William Bonner pode sair. Olha, de novo, não vou derramar lágrimas. Não vou derramar lágrimas se a Globo for para o lixo. Sabe por quê? Porque ela merece. Com toda a sinceridade, ela merece. Ela se transformou num veículo que declarou guerra ao governo federal, faz oposição, virou um partido de oposição. Só que o partido de oposição ao governo federal joga contra o país. Isso fora tudo que já vinha antes. É uma empresa dominada por um bando de progressistas que acham que as causas na vida são ideologia de gênero, aborto e casamento gay. Os caras vivem fora da realidade, esgarçando o tecido social, minando os pilares da civilização, a família, as tradições. Então, já tem algum tempo que a Rede Globo é meio que inimiga do Brasil. Agora, quando ela pega o governo Bolsonaro e trata dessa maneira, merece. Então, ninguém vai derramar lágrimas se começar a ter debandada geral lá e a barca passando. Agora, vamos falar do governador de São Paulo. Vamos falar do calça justa, calça apertada. Eu quero entender, e eu lanço aqui esse desafio. Eu quero entender por que o governador de um estado que está bem pior do que a média nacional nessa pandemia está dando lição de moral e de ciência para o mundo todo. Alguém me explica? Porque você não pode ter que comer o bolo ao mesmo tempo. Então, é assim, eu sou um cara que cobre coerência das pessoas. Eu não faltei às aulas de lógica. Então, o Dória diz, com o auxílio do Butantan, que virou um troço politizado, que, graças à gestão dele, milhares de vidas foram salvas. Com lockdown e tudo mais. Não apresenta uma evidência científica robusta. Mas, vamos lá. Ele diz que, graças à política do governo de estado, milhares de vidas foram salvas. Ou seja, a gestão de São Paulo na pandemia foi um sucesso. Ele já disse isso algumas vezes. Mas São Paulo é um estado muito pior do que o Brasil. Em termos absolutos, nem se fala em relativos. Então, o Brasil foi um sucesso ou foi um fracasso? Obrigado, Alexandre Augusto. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo, cara. Valeu. Essa patota vai ter que conviver por muito tempo com a gente, ó. Fazendo a orelha deles arder de tanta verdade que a gente joga na cara de pau deles. É, exato, Antônio Teles. Eu vou chegar lá. Eu vou chegar na fala do Bolsonaro quando eu for analisar Macri e Trump. Mas deixa eu fechar o governador aqui. São Paulo foi um sucesso na gestão e o Brasil foi um fracasso? Tem mais. Hoje eles tentam negar isso, mas basta ver as manchetes. Uou! G1! STF decide contra Bolsonaro e esvazia a governo federal de poder. Transfere aos estados e municípios a gestão da pandemia. Hoje eles estão negando que foi isso a decisão do STF. Mas está lá. Está lá nas chamadas. E foi a decisão, porque se o Bolsonaro não pode desfazer o lockdown do governo, então ele não tem. Ele está de mãos atadas para fazer aquilo que ele considerava o caminho certo. Ah, então ele pode o quê? Mandar cheque, tentar coordenar esforços com um governador que chama ele de obscurantista genocida? Nas entrelinhas e depois até de forma direta? Sério? Então o que restou ao governo federal? Pagar, mandar os cheques, né?